Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pilot Shop Sorocaba. Eu sou o Lúcio, é um prazer mais uma vez estar aqui. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês dados que foram divulgados recentemente pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a respeito do número de mulheres, quantas mulheres existem no Brasil atualmente habilitadas, tá? Habilitadas como piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea, tá? Incluindo aí a asa fixa e rotativa, no caso, helicópteros, tá bom? Esse vídeo aqui, só lembrando vocês, é um oferecimento da Pilot Shop Sorocaba. A Pilot Shop é sua loja de aviação na internet, tá? Então entre lá, acesse o site e veja lá a vasta quantidade de materiais com baixo preço e ótimas condições de pagamento. Vou deixar aqui o endereço do site para vocês, tá bom pessoal? Bom, então como eu estava dizendo, a ANAC divulgou recentemente dados referentes ao período de 2015 a 2017, tá? Dados esses, dando aqui valores referentes ao número de mulheres habilitadas no Brasil. Então teve um aumento aí nesse período de dois anos de 106%, 106%. Para vocês terem uma ideia, o número de PP, piloto privado, saltou de 279 mulheres habilitadas lá em 2015 para 740, o total agora em, nós estamos em 2018 já, tá? PPH, que é piloto privado de helicóptero, teve um aumento expressivo também de 47% para 167, 167%, ou seja, 225% de aumento. PLA, que é PLA para quem não sabe, piloto de linha aérea, falando das mulheres, saltou de 29% para 41%. Aí um foi um aumento bem discreto, né? Um aumento bem pequeno, mas com perspectivas aí do crescimento da aviação agora, imaginamos que esse número deva continuar em crescimento, né? Em detrimento da necessidade. PLAH, piloto de linha aérea e helicóptero, teve um aumento aí de apenas 8%, né? Saltou de 14% para 22% mulheres habilitadas, piloto trabalhando na linha aérea de helicóptero. O número total no Brasil de mulheres habilitadas é de 1.465, 1.465, contra 46.556 homens, tá? Habilitados aí como piloto PP, PC, etc. Atuando nas mais diversas áreas. Falando aqui também rapidamente desses dados, a ANAC também apurou aí em relação a mecânicas, né? Mulheres mecânicas de avião, teve um aumento de 30%, tá? De 179 mecânicas, saltou para 233, tá? Com perspectiva de crescimento. Homens mecânicos no Brasil, são 8.092 mecânicos habilitados atualmente. E, por último, comissários de bordo, aí sim a mulherada domina de verdade. Do total, 6.485 são mulheres como comissárias de bordo e contra 3.335 homens exercendo a profissão, tá certo? Eu vou deixar com vocês daqui a pouco esses dados aqui na tela. Mas antes eu quero deixar com vocês aqui um vídeo da comandante Clarissa, a qual eu tive a honra de fazer um voo. Nós fomos de Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. E só lembrando que ela também é paraquedista. Então eu peguei uma carona aí do Centro Nacional de Paraquedismo, vai em Boituva, até Sorocaba. Foi um maravilhoso voo. A comandante manda bem. Vou deixar com vocês o vídeo e volto já já. Até já, pessoal. A comandante manda bem. 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 A comandante manda bem.